Música 1, 2, 3, 4 Música 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 Oi pessoal, o que eu falo é o Leonardo Hoje eu vou gravar um vídeo Música 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 O tecladinho da TV Música 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 Não vai, velho. Nossa senhora. Hum, não consigo escrever. Não, eu vou entrar em outra partida, tá por só? Não tem que sair em outra partida, velho. Coitado. Deu ter uma tristeza, velho. Começa! Não tem que sair em outra partida. FF é melhor. Beio de FF. Mentira. Peguei. Boa. FF. Minecraft é melhor. Vou deixar... Meio de... Minecraft... É, é melhor. Minecraft é melhor. Não, não, aí não. Dole, ex, beleza. Começa! Isso, velho, começa. Você já sabe o que tem que fazer, né? O2, vocês vaziam ali. Cadê aí? O2, O2, O2. Olha só, que preto, hein? Nossa Senhora! Jesus! Jesus! Eu sabia! Que anjo, nada! Não, não, não. Não, não. Mas o quê? Isso não é anjo, tá, pessoal? Você já sabe, né? 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 Você já sabe, né?